A Amil deu um passo para o futuro trazendo até você a telemedicina. Agora, acompanhe o passo a passo para utilizar esse novo modelo de atendimento. Para começar, acesse o aplicativo Amil Clientes. Selecione o usuário que receberá o atendimento. Selecione a opção Telemedicina Amil. Leia as instruções de uso e depois é só clicar em Continuar e dar sequência ao seu atendimento. Em instantes, você será direcionado para a teletriagem. Então, um profissional de saúde vai iniciar uma chamada de vídeo para checar algumas informações. Feito isso, você será transferido para uma sala de espera virtual. Agora, basta aguardar alguns instantes para ter atendimento médico por vídeo no seu smartphone ou tablet. E o melhor, sem sair de casa. O atendimento é realizado por médicos especializados em consultas por vídeos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se preferir, você pode agendar uma consulta por vídeo com médicos em diversas especialidades. Clique em Agendar consulta e confirme os dados de quem receberá o atendimento. Escolha o melhor dia e horário para falar com seu médico de família. Ou, se preferir, selecione a especialidade que você precisa, o tipo de procedimento, o profissional, além do dia e horário que deseja. No dia e horário agendados, acesse o aplicativo e clique no botão para iniciar a consulta com o médico. 15 minutos antes da consulta, você já pode acessar e aguardar em uma sala de espera virtual. Ao chegar a hora agendada, o seu atendimento será iniciado assim que o médico estiver disponível. Ah, e não se esqueça de uma informação importante. Para realizar a consulta agendada com seu médico através da Telemedicina 1000, é preciso que você tenha o aplicativo Microsoft Teams instalado no seu smartphone ou tablet. Para fazer o download, basta acessar o App Store ou Google Play. Telemedicina a 1000 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho